E a Prefeitura de Terezinha enviou para o consórcio de empresas que fazem o transporte público de Terezinha uma minuta de acordo para resolver de vez o impasse que vem comprometendo a circulação de ônibus na capital e atingindo principalmente a população que depende do transporte. Para saber mais detalhes, se existe uma previsão de acordo, nós vamos ao vivo falar com a Gorete Santos. Bom dia, Gorete. Que impasse, hein? Parece que não acaba, né? Essa situação aí entre a Prefeitura e as empresas de ônibus. Bom dia para você. Bom dia, Neyara. A você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Pois é, sempre que se encaminha, né? Na verdade, para uma solução, vem novas surpresas. Desta vez, os empresários do transporte coletivo aqui da capital alegam que receberam uma minuta na última sexta-feira da Prefeitura e que houve muitas modificações nos termos que já vinham sendo negociados com a Prefeitura de Terezinha. O consórcio que representa todas as empresas, o CIT, informou que deve se reunir na manhã de hoje para tentar fazer uma avaliação, portanto, dessas novas sugestões, né? Novas modificações, digamos assim, da Prefeitura, para que se possa ver se aceita ou não. A nossa produção também entrou em contato com o procurador-geral do município de Terezinha, Aurélio Lobão, que informou que a minuta que foi enviada para os consórcios, na verdade, se trata apenas de uma sugestão e que deve, sim, se reunir hoje com os consórcios das empresas para procurar uma definição para o transporte público da capital, aquilo que seja melhor para a população. Na verdade, é o que todo mundo espera, né, Neyar? É que haja, enfim, um acordo entre as partes e o problema seja solucionado. Nós ouvimos há pouco alguns passageiros, nós estamos aqui no centro de Terezinha, em frente à Praça da Bandeira. É um local, normalmente, de muita concentração de transportes de todas as regiões da capital, portanto, de grande movimentação de passageiros, mas na manhã de hoje, essa movimentação muito tímida ainda, nós ouvimos alguns desses passageiros. Passa quase sete e meia, aí eu chego no trabalho todo dia atrasada. Eles passam a hora que eles querem, e aí a gente está se prejudicando no serviço, né? Se os nossos gestores não fossem compreensíveis, né, que a gente entrou no acordo, que eu chego mais tarde e saio mais tarde, eu acho que eu ia perder o meu emprego. Hoje deu certo. Sábado aqui está mais ou menos, mas está dando. Por mais, de meia e meia hora está passando. Esperando aqui dar um tempo, né? Mas está fácil chegar aqui? Ah, eu venho de timão, de pé. A senhora vem a pé. Logo depois da ponte que eu trabalho, ou que eu moro. Então, assim, Neara, quem mora mais próximo aqui do centro da capital e vem aqui mesmo, ou de repente vai se deslocar para outro local, muitas vezes faz esse primeiro percurso a pé, como uma das usuárias do transporte público que nós ouvimos há pouco, né? Muita gente vai dando outro jeito para chegar ao local de trabalho ou qualquer outro destino em função da dificuldade de transporte público. Para se ter uma ideia, foi feita uma pesquisa recentemente que constatou que 24% apenas das pessoas usam hoje transportes como ônibus, van ou metrô aqui na capital. Quando se faz um recorte ainda maior, somente para os ônibus, 21% apenas da população hoje fazem uso do transporte coletivo aqui na capital. E a gente sabe que isso é em função das dificuldades realmente que acabaram praticamente sucateando o transporte público da capital. Nós temos inclusive essa minuta, a informação dos consórcios, Neara, vou destacar aqui exatamente o que eles colocaram. Eles disseram o seguinte, lamentamos que a prefeitura tenha levado todos esses dias para analisar juridicamente a última minuta pactuada e somente hoje tenha nos retornado com várias desconsiderações. Isso é da sexta-feira, portanto, dia 1º de outubro, né? Várias desconsiderações aos termos já anteriormente acordados. Então, a gente espera que, de fato, nessa reunião de hoje, inclusive mencionada pelo procurador Aurélio Lobão que possa haver um acordo entre as partes. Aurélio Lobão falou, inclusive, em acordo definitivo, né? O que todo mundo espera realmente. Vocês ficam aí com imagens aqui do terminal da Praça da Bandeira, na estação da Praça da Bandeira, pouca movimentação para um horário de pico, né? Aquilo que a gente habitualmente via anos atrás é bastante diferente, né, Ara? Verdade, Gorete. Eu lembro que você ficava uma fila de ônibus aí nesse local e também muita gente esperando o ônibus. E a gente vê que tem poucos ônibus e também poucos passageiros. Eu acho que todo mundo já está se virando aí como pódio de bicicleta ou comprou uma moto. Isso explica até que tem fila para comprar moto também hoje em Teresina. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, viu, pela sua participação.